E aí galera do canal GizC Class, Diego aqui pra mais um vídeo do canal Bom, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer aqui, ó Eu mostrei no vídeo de ontem, né, uma posiçãozinha aí que foi Uma variação de guarda-aranha, pra triângulo, depois pra homoplata e raspagem de homoplata Então eu vou fazer o passo a passo da posição agora, perfeito? Vou explicar ela detalhe por detalhe E aí você vai tentar fazer esse exercíciozinho, essa posição na sua academia, beleza? Então vamos que vamos, eu tô aqui com o Ove, ó O Ove vai me ajudar hoje, então vamos lá A posição começa aqui, ó Fecha a guarda aqui, ó Close guard, fechei a guarda, abri a guarda Vou sair o quadril e colocar a guarda-aranha Acontece em duas situações, tá? A situação 1 é se meu adversário levantar, Guilherme, ó Se o Ove levantar, o que eu vou fazer aqui, ó Tô aqui com o Ove, vou pisar no quadril Geralmente o que vai acontecer? O Ove vai dominar minha calça, ó Pra querer jogar minha perna pra baixo Pra poder andar pro lado e quebrar a posição Perfeito? Então quando o Ove jogar minha perna pra baixo Eu não posso deixar isso acontecer Automaticamente eu tenho que, ó Manter a pressão lá Se eu aliviar aqui O Ove passa, aí, ó O Ove vai passar Não posso adiviar essa daqui Então essa daqui eu tenho que manter lá, ó Esticadinha lá Porque é ela que vai manter ele distante de mim Então aqui o que eu vou fazer, ó Estiquei Quebrei a pegada Pisei lá no quadril Tá bom? Da frente que eu pisar no quadril dele aqui, ó Eu tenho que levantar o meu quadril e buscar ele lá em cima Eu não posso só trazer o Ove aqui Se eu tentar só trazer o Ove aqui Ele vai posturar, ó Ele vai fazer postura E eu não vou conseguir levar Então Estiquei a esquerda Pisei no quadril E vou lá em cima buscar ele, ó Um, dois, três Lá em cima buscar ele, ó Busquei A perna esquerda vai, ó Trazer pra cima de mim E eu vou dominar No vídeo, o que aconteceu? O meu oponente, né No caso, o Claudio Ney Meu aluno fez a postura Posturar Quando ele fez a postura Aqui eu já não tenho mais ajuste Eu gosto de fazer um ajuste Que eu já até ensinei no canal, ó Eu vou descer a perna lá E fechar na altura do braço dele Perfeito? Tenta posturar, ó Posturar, ó Ele vai posturar Aí o que eu vou fazer, ó Vou lá Puxa ele pra mim Agora eu vou lá de novo Trago o braço Pisei Subiu Ele não consegue mais posturar Fechei o triângulo Perfeito? Mas agora O que aconteceu? Eu tentei passar o braço do Claudio Ney Pra esse lado Quero o braço pra finalizar Só que o Claudio Ney abraçou a minha costa Agora eu não consigo mais trazer o braço dele Então eu não vou insistir mais no triângulo O que eu tenho que fazer, ó Já dominei a calça lá, ó Vou só empurrar a cabeça Ganhando o homoplata Vira aqui, ó Vira mais pra cá Aí, ó Cheguei aqui Ganhei o homoplata Perfeito? Sempre que você ganhar o homoplata Você tem que subir logo Dominando a faixa do seu oponente Dominando a costa Se eu chegar no homoplata E não dominar nada Ove, jump, ove Escape, o homoplata Ó O homem vai pular Ainda vai acabar passando a minha guarda Perfeito? Então chegou no homoplata É automático Cheguei no homoplata Eu tenho que passar a perna E Segurar na costa dele lá Então passei a perna lá Já dominei a costa Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou trocar a pegada Com a minha mão eu vou na faixa Com a outra eu vou aqui, ó Por debaixo do pé dele Geralmente o meu oponente vai querer pular Try to jump again, ouvi? Ó Ele vai querer pular O que eu vou fazer, ó Eu vou usar o embalo dele contra ele mesmo Pulei Subiu Dominando Aqui, ó No cotovelo do ove Cheguei aqui O que eu posso fazer, ó Eu posso sentar em cima do braço dele Abraçar a cabeça E voltar Ganhado Dos 100kg A posição toda agora, ó Ó Guarda-aranha Beleza? O ove vai dominar aqui Vai tentar jogar pra baixo Quebrei Fizendo o quadril Subi Trouxe ele pro lado Na hora que eu fui descer O ovo conseguiu tirar o braço Abraçou minha costa Abraçou Vou quebrar a costura dele Triângulo tava saindo Consegui fechar de novo O ovo continuou laminando lá Não consegui tirar o braço dele Tentei aqui, mura Não deu certo Vou parar de brigar Vou dominar na calça E vou empurrar a cabeça dele lá Dominando com a mão esquerda na faixa Agora se ele pular Eu vou só acompanhar e vou ganhar os pontos Vai, jump o ovo Ó Vai tentar pular Subi Dominei o cotovelo aqui Só Joga o peso no chão Abraça a cabeça Dominei Ganhei os dois pontos Perfeito? Essas duas situações podem ocorrer Quando o meu oponente levantar Geralmente faixa branca Não levanta agora Não Geralmente faixa branca Tem medo de ficar em pé pra passar a guarda Normal Não tem confiança na passagem Geralmente faixa branca fica aqui Fica brigando aqui Fica mais fácil ainda Aqui ele está mais próximo de mim Então fica mais fácil de eu atacar ele Não precisa eu lá em cima buscar ele e trazer pra mim Aqui eu só faço fazer o ataque rápido Dominei Passei Peguei Se eu conseguir jogar o braço dele aqui O triângulo está engatado Se eu não conseguir ele defender lá Cai na posição de hoje Toma a plata Passei a perna Dominei Rastei Subi Beleza? Então Basicamente São aí Guarda-aranha Triângulo Homoplata E raspagem de homoplata Basicamente são quatro posições que a gente treinou aqui Que você pode treinar aí na academia Só detalhe por detalhe Vai cada detalhe Treina primeiro como chegar na aranha Como buscar no triângulo Volta Enfio a aranha Busca no triângulo Volta Pegou esse detalhezinho bacana da aranha pro triângulo Aí vai do triângulo pro homoplata Volta Triângulo pro homoplata Volta E aí por último Faz o triângulo com homoplata e raspagem E repete toda a sequência Beleza? Então faz primeiro A guarda-aranha Indo para o triângulo Volta na posição Repete novamente Entende o movimento Pegou legal? Tá fazendo a transição bacana? Vai lá pro triângulo O cara defendeu Mete o homoplata E aí domina Tá? Faz de novo Faz de novo Viu que tá legal? Já tá na cabeça Já sei que eu tenho que fazer isso E aí você vai por último Fazer a raspagem do homoplata Beleza? Sempre se ligando em todos os detalhes Todos os detalhezinhos que eu falei aqui Tudo isso é importante Se você deixar escapar um detalhe Pode ser o fator decisivo Pra você perder a posição Beleza? Então Esse é o vídeo de hoje no canal Espero que tenha gostado É isso aí Vamos que vamos Foco, disciplina e determinação Vamos